Pessoal, vamos falar sobre os planos do Bolsonaro para o fim do ano, né? É, parece que ele vai viajar para os Estados Unidos agora no dia 28 para descansar alguns meses aí e não vai passar a faixa para o Lula, vai deixar essa tarefa com o Mourão. Vamos entender o que está acontecendo aqui, por que o Bolsonaro está fazendo isso e é lógico tentar responder as dúvidas do pessoal, porque eu tenho certeza algumas pessoas ficaram decepcionadas com esse tipo de atitude, com o fato de ele não estar tomando uma atitude mais drástica. Essa notícia foi sugerida por Alain Fantoni, Daniel França e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E mais uma vez, Feliz Natal a todo mundo. Eu sei que o ano que vem vai ser um ano difícil para todos nós, para mim, para você, para a sua família, mas justamente por isso que é importante nesse momento a gente se reunir, os familiares e amigos e celebrarmos o Natal, o Ano Novo, e prepararmos para a luta. A luta não vai ser fácil o ano que vem, hein? Bom, qual que é a notícia aqui? A notícia saiu aqui no UOL da Thaís Oyama, que é uma jornalista mais à esquerda, então você tem que tomar isso com um certo cuidado, mas de qualquer forma, isso aqui também saiu em outras notícias, em outros locais, né? Basicamente, o Bolsonaro disse a alguns amigos que vai passar uma temporada em Mar-a-Lago, lá na Flórida, né? O Mar-a-Lago é um resort grande, de luxo, que tem lá na Flórida. O Donald Trump tem uma casa nesse resort, e ele é dono do resort também, mas veja, o resort inteiro não é a casa do Trump, tá? Eu não sei se o Bolsonaro vai ficar na casa do Trump, propriamente dito, ou vai ficar em alguma das outras acomodações. Tem várias acomodações, tem hotéis, tem um monte de coisa ali no Mar-a-Lago, e Bolsonaro vai ficar lá descansando por alguns meses. Eu acho que isso é um recado muito importante para todos nós, né? Eu sei que tem gente que esperava mais coisas, esperava uma ação enérgica dele, esperava que ele desse um golpe, ou que usasse o artigo 142, que alguns dizem que não é golpe, e coisa e tal, mas certamente seria uma ação mais enérgica, e eu tenho certeza, eu falo para vocês, se Bolsonaro pudesse ter feito isso, eu tenho certeza que ele teria feito, ele certamente não teve como fazer esse tipo de coisa, a situação toda é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Ele sabe que também, se ele faz uma coisa dessa de forma precipitada, como fez o Pedro Castilho lá no Peru, ou seja, a gente sabe que a situação era essa, né? Eu falei para vocês várias vezes isso, ele não tem apoio significativo no Exército, é lógico, existe uma parte do Exército, ou das Forças Armadas muito grande, que até apoiaria uma ação desse tipo, mas a maior parte do Exército vê a coisa da forma correta, a maior parte do Exército hoje vê a intervenção lá de 64 como um erro, por quê? Porque o que aconteceu no final das contas acabou fortalecendo a esquerda esse tempo todo, a gente só está com essa briga toda com a esquerda hoje, porque a esquerda se fortaleceu ao longo de todos os anos de chumbo, justamente com todas essas palavras de ordem, organizações e coisa e tal. Teria sido melhor deixar a esquerda na época tentar o golpe, iria falhar também, e no final das contas ia acabar mais desacreditado que tudo, a gente teria passado para a próxima fase, muito mais fácil do que se não tivesse havido o golpe de 64, eu não estou dizendo que essa é a leitura de todas as pessoas nas Forças Armadas, mas é a leitura de muitas pessoas. Além disso, isso implicaria num nível de risco para todo mundo ali muito grande, né? Lembra aquilo que eu falei, se você tivesse uma unanimidade nas Forças Armadas não seria problema, a questão é que você não tinha essa unanimidade, então em algum momento era possível até uma guerra civil, uma parte brigando com a outra, esse tipo de coisa seria terrível aqui no Brasil, ninguém quer esse tipo de violência, né? E como libertário, vocês sabem, a minha posição, mais violência nunca resolve, a solução nunca está no Estado, a solução está sempre fora do Estado, a solução é a gente, o Estado é um problema que a gente tem que resolver ele, né? Enfim, eu tenho certeza que Bolsonaro fez tudo que é possível, quem está criticando Bolsonaro por ele não ter feito algo a mais, está criticando errado, está falando besteira, e eu tenho certeza que a proposta dele é correta. Descansar, deixar passar o tempo e voltar com força total para fazer oposição ao Molusco, que ele vai ser muito necessário para aglutinar a oposição ao Molusco aqui ano que vem, né? E tem um outro aspecto também, que como eu falei para vocês, o habeas corpus lá no STM dele foi rejeitado, eu já esperava isso, como a gente falou no vídeo ontem, a STM não é a justiça correta para esse tipo de remédio, isso deveria ter sido impetrado, ele poderia impetrar isso no STF, pedir um habeas corpus preventivo lá, mas vocês sabem, o STF tem uma série de problemas com Bolsonaro, de rixas com Bolsonaro, de forma que isso talvez não fosse concedido. E a gente sabe aquilo que eu falo para vocês, Bolsonaro não cometeu nenhum crime, mas isso não quer dizer que ele não vá ser preso. É aquilo que eu falei, basta um juiz de esquerda e um promotor de esquerda em algum lugar do Brasil para fazerem uma duplazinha e botarem o Bolsonaro na cadeia, mesmo sem ter crime nenhum. Porque foi o que fizeram com o Temer, lançam um mandato de prisão preventivo, e pronto, crime, inventa um qualquer aí. Repara como é que a gente está falando, que é muito diferente do que aconteceu com o Lula. O Lula houve todo um processo, um monte de provas, um monte de evidências e coisa e tal. Mas no caso do Bolsonaro, para uma prisão preventiva, eu não tenho dúvida nenhuma que eles conseguiriam isso muito facilmente. Por quê? É aquilo que eu falo para vocês, o Estado como um todo tende à esquerda. Todo Estado tende a ser socialista. Então, seria muito mais fácil conseguirem isso contra Bolsonaro, mesmo acusando ele de um crime que ele não tenha feito. Enfim, não tem habeas corpus, não tem nada, ele vai lá para Miami, fica lá. Em último caso, se tudo der errado, ele fica como um refugiado político por lá. Porque, havendo um pedido de prisão contra ele, é muito fácil os advogados dele buscarem um habeas corpus no STF. E eu tenho certeza que o STF não iria querer comprar essa briga. O STF ainda tem muita animosidade contra Bolsonaro, justamente porque teme ainda uma ação golpista dele. E é o contrário. O que eu falei para vocês, eu falei o tempo todo isso. Bolsonaro, embora a esquerda adore chamar ele de golpista, dizer que ele quer um golpe, ele mesmo não quer, ele mesmo não tem essa índole, não tem esse interesse. Então, muito boa a decisão dele. Acho que é isso aí mesmo. Talvez fosse melhor ele passar a faixa para o Lula e sair em seguida. Pode ser, mas não faz tanta diferença. Assim, deixa o Morão fazer isso. O Lula segue adiante e vai acontecer o que eu falo. Lá em 64, os militares proibiram a esquerda no poder. Isso acabou gerando essa imagem de uma esquerda revolucionária e coisa e tal. Hoje em dia, fazer a mesma coisa ia ser pior. Ia reforçar esse pessoal que já está perdido no tempo e no espaço. O que eles vão fazer? Vão pegar o governo, vão fazer um monte de corrupção, que eles sempre fazem, vão acabar com a economia do país e vai deixar o povo perceber realmente o erro que é ir por esse caminho. E uma coisa muito importante, eu tenho visto muita gente falar assim, ah, não, mas se o Lula entrar agora, ninguém tira mais o Lula. Ele vai implementar um comunismo aqui no Brasil e coisa e tal. E aí que está. Ah, eu acho que as forças armadas não deram golpe para manter Bolsonaro, mas da mesma forma elas não aceitariam esse tipo de coisa do Lula, não aceitariam o golpe da esquerda aqui. Ah, tem militares que são favoráveis ao Lula? Tem, lógico que tem. Mas mesmo esses sabem que não seria aceitável esse tipo de situação, de botar um comunismo aqui, ou de fazer como foi feito na Venezuela e coisa e tal. Enfim, essa é a situação. Eu acho que as coisas não vão ser fáceis nos próximos meses. A gente vai ter muita perseguição ao pessoal da direita, ao pessoal libertário também. Muita gente vai perder canal, muita gente vai ter problemas, mas a gente vai ganhar no final, porque o bem sempre ganha no final. Outra coisa que Bolsonaro faz bem de se distanciar, porque você vê situações como, por exemplo, a Mili Lacombe aqui, ela comemorando o fato da Michele Bolsonaro estar de joelho aos prantos, rezando lá no Palácio do Alvorada. Ela comemorando. Não, porque a Michele é uma coisa terrível, é o pior que existe. Aqui é o fim de um governo desumano, aos prantos de joelhos e coisa e tal. Deixa o pessoal comemorar. Deixa o pessoal da esquerda ter o momento deles de glória, de comemorar, de achar que ganharam e coisa e tal. Não tem problema, não. Faz parte, de fato, ganharam a eleição. Deixa eles comemorarem isso daí. A gente tem que se fortalecer nesse momento. Temos que nos unir e fortalecer para a gente enfrentar esse pessoal ano que vem. Nada de derrotismo, nada de achar que já acabou, que já era e coisa e tal. Não tem essa, não. A gente continua aqui, a gente continua vivo e não vamos a lugar nenhum no final das contas. Esse pessoal está achando que vai acabar com tudo? Não vai, né? Vai ter muita briga. Eles vão tentar. O Lula já está falando aqui que derrotamos o Bolsonaro, mas ainda temos que derrotar o bolsonarismo nas ruas. Eles vão querer calar todo mundo. Vão fazer todo o possível para calar todas as pessoas. Isso vai ser uma perseguição enorme. Mas, no final das contas, meu amigo, eu estou aqui e não vou sair daqui. Vou continuar. Se esse canal cair no YouTube, eu vou estar nas mídias alternativas. Vocês podem me procurar por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto